CLOSTO Weihneleration Eu estava a parecer muito apertado AH OIXIENTHOR PUTO PARA PUTO AH PUTO não vezes a saud Oh Mano Foda-se P Street Porque é que sou sempre eu Não dava PUTO Mas não dava Bro Oh P** não dava o caralho Tu não viste que há que eu acideixo Travavas a funo seu filho da p**a Tu é que nack each'd travar Não era eu Oh my...